Traficante é preso no momento em que recebia na casa dele droga sintética. Foram apreendidos 10 mil pontos de LSD e 5 mil comprimidos de êxtase. As drogas são avaliadas em 1 milhão e meio de reais. É muita grana, hein? E pra saber mais informações sobre essa apreensão, eu converso agora com o sargento Clício Gustavo de Oliveira. Bom dia, sargento. Como é que vocês chegaram aí a essa denúncia? Uma quantidade grande, hein? Bom dia, Cláudio. Pois é, grande quantidade de drogas aí. A equipe do Tático Operacional Rodoviário, que tem como área de atuação as rodovias que cortam a região metropolitana de Goiânia, enquanto passava pelo Residencial Olinda, que fica na região. Porém, ao solicitar que ele abrisse os envelopes que ele havia acabado de receber do carteiro, foram encontrados aproximadamente 10 mil doses de LSD e 5 papéis cheios, embebidos, com uma nova droga que está no mercado aí, que é conhecida como K4. Essa droga é uma maconha sintética, produzida quimicamente em laboratório, Cláudio. Esse papel aí, parecendo um papel de carta e tal. O que é isso aí, sargento Gustavo? Eles recortam, olha lá, parecendo aqueles papelzinhos de carta. Esses aí são os pontos de LSD. Cada pedacinho desse aí, cada microponto daquele ali, é uma dose de LSD que o usuário dessa droga aí utiliza como dose suficiente para alterar a sua capacidade psicomotora. E quanto é que é vendido um picotezinho desse daí? Cada microponto no tráfico aí, na mão do traficante, ele tem valor aproximado de 100 reais. É, rapaz, e ali ele vende 100 reais, o cara fica louco, quer mais, quer mais, quer mais, e aí já era, né, sargento? Justamente. Essa folha branca, Cláudio, que está passando agora, é a droga K4. Essa K4, ela é produzida em laboratório, ela é uma maconha sintética. Vocês têm um treinamento muito especial nessa gente para entender de todas essas drogas que vocês encontram na rua. Ô Cláudio, a criminalidade, ela vem sempre evoluindo e a polícia militar para prestar um bom serviço para a sociedade goiana também tem que acompanhar essa evolução. Então, nós estamos constantemente nos aprimorando o nosso trabalho, aperfeiçoando a forma de atuar, porque se a criminalidade evolui, a polícia também tem que evoluir para prestar um bom serviço ao cidadão goiano. E essa droga seria o quê? Seria vendida toda em festinhas aqui em Goiânia ou iria para fora de Goiânia? Ô Cláudio, é uma grande quantidade. A gente acredita, nós supomos que essa quantidade de LSD, de K4 e também os 5 mil comprimidos de êxtase que foram encontrados também com esse cidadão é uma quantidade que é suficiente para abastecer todo o estado de Goiás, tendo em vista a grande quantidade. É só ressaltar, ô Cláudio, que enquanto a equipe, quando a equipe encontrou esse LSD e o K4, é que iniciamos o nosso trabalho de registrar no formulário próprio para encaminhar para a central de flagrantes, o veículo de uma empresa transportadora, agora uma empresa privada, encostou na porta da residência do cidadão para realizar uma nova entrega. E, para nossa surpresa, mais droga estava chegando pela transportadora, que era uma encomenda com 5 mil comprimidos de êxtase que estava chegando ali nas mãos daquele cidadão. Meu Deus, aí dessa vez, ele não tem como escapar falando que era só por uso, não, né, Sargento? É, ele... Só se for para a vida toda, né? É, rapaz. Muito bem, parabéns, viu? Parabéns para vocês, para a sua equipe, parabéns para a polícia, e tem que colocar na cadeia, ah, daqui a pouco tem outro, a polícia vai e prende de novo, tá bom? Muito obrigado, bom dia, boa semana, Sargento. Muito obrigado, nós estamos à disposição e a polícia militar do estado de Goiás está sempre trabalhando em prol do cidadão.